Ó gente, aqui chegou pro Caduzinho, a Avesol mandou pra gente pro Cadu comer tudo, fazendo parceria com a Avesol Nutrições. Obrigada por mandar, por lembrar tudo do Caduzinho. Vamos lá seguir eles. Mandou pra ele, é uma ração natural gourmet, vamos abrir aqui pra ele vir, eita. Ó, em diversas coisas vem girassol, um monte de coisa, vem banana, ameduin, ameixa, eu acho que é isso, ó, dá bastante coisa, vamos lá seguir ele, o arroba vai tá aí no vídeo, tá, pra seguir marcar, se eu não me engano é avisar o Nutrições do arroba, eu vou abrir aqui pro Cadu, né, pra pegar, deixa eu pegar aqui a flora. Ó, ó. Ó. Ele gosta, vai se deliciar nessas... Que lindo, minha vida! Nossa! Que lindo! Olha o Caduzinho! Nossa! Você gostou, minha vida? É, é, é! O neném de mãe gostou! Que delícia! Vem com... É uns pitiscos, vem com várias frutinhas. Né, Cadu? É, gente, ele adorou. Né, Cadu? Que delícia! Olha ali, ó, a situação. Muito obrigada! Muito obrigada! Eita, Cadu! Que delícia! Vai lá, gente, vai lá, gente, arroba, avisou, nutrição, para o seu verdinho, arara, eles vão adorar. Eles merecem um pitisco, merecem cuidados. Que lindo, Caduzinho! Que lindo, Caduzinho! Olha lá, ó. Tem que rasgar o pacote de qualquer jeito. Né, Cadu? Você gostou? Ó, gente, que a vez, ó, a nutrição mudou pro Cadu. Ração natural, gourmet, vem com bastante fruta. É meio que um petisco pro seu passarinho, papagaio, arara, ó, como vocês podem ver. Ó, vem bastante coisa. Vem bastante fruta, banana, ameixa. Cadu já tá comendo, né, ó. Não, pera! Pera! Ele já gostou, ele amou. Muito obrigada a Visual Nutrições por lembrar do meu Caduzinho. Tchau, tchau, tchau.